Meu salto quântico foi muito grande e em um ano realmente era um patamar de uma vida marcada por mais de meio milhão de dívidas para uma vida de abundância e muita prosperidade. E quando eu digo abundância, não eram somente bens materiais, porque sim que eles vieram uma proporção inimaginável. Mas equilíbrio, felicidade, bem-estar, alegria, saúde, aquilo que de fato eu vinha tentando viver ao longo da minha vida. Existem técnicas que compõem o processo. Não existe, né? Você está sujando, você está há anos e anos e anos numa entropia. E aí você acha que de um dia para o outro você vai sair desse local. Você não vai. Se eu tivesse aprendido apenas a teoria nos livros, eu diria sim, todos os livros dizem que é de um dia para o outro. Não é. E cientificamente não tem nem como. Mas é o primeiro passo que você dá. E se eu nunca tivesse dado o primeiro passo? Vocês não estariam hoje me assistindo. E se eu nunca tivesse dado o primeiro passo? E se eu nunca tivesse dado o primeiro passo?